O gás é para dispersar os vândalos, então as pessoas falaram para não usar o gás, então, nessa ação foi prejudicado. É mijo que eles jogam na cima da gente. Cospe na nossa cara, nós somos também cidadãos, nós somos, estamos para dar segurança a todos vocês, inclusive para a imprensa. A imprensa aqui, a máquina, a imprensa! A mocha, a mocha, a mocha! A mocha! A mocha, a mocha! Trabalhando aqui, ó, viado! A imprensa! A imprensa! É imprensa, porra! A mocha, a imprensa! Poupé, poupé, poupé! Caralho! Por que você vai largar a câmera? Por quê? Pegando câmera! Por quê? Por quê está fazendo a máquina? Por quê está fazendo a máquina? O gás é para dispersar os vândalos. Caralho, filho da puta! Tá acontecendo no prédio, filho da puta! Tá acontecendo no prédio! Não vem da mulher! Vai daí! Fica a raça porra! Caralho! Vem! Eu vou respirar! Calma, calma! Tá vendo? Primeiro a polícia militar chega, os manifestantes, eles são dispersados ali pelas bombas de efeito moral e pelas balas de borracha lançadas. E aí chega um grupo, um grupo ali dos policiais, policiais do choque. Aí esse policial no detalhe, no destaque, ele lança uma bomba de gás e essa bomba cai no apartamento no 7º andar, onde estavam essas pessoas. Dá uma olhada ali, ó. Dentro desse carrinho estava uma criança de dois meses. E aí o apartamento todo ficou ali cheio de gás, William. E aí eu pergunto aos senhores, esse tipo de resposta, de repressão, é inadmissível, cara. Nós falamos ainda agora do primeiro a morte relacionada às manifestações em São Paulo, pois subiu para dois o número de mortes relacionadas aos protestos na última noite. Em Belém, um magari que inalou gás lacrimogênio nos confrontos entre a polícia e manifestantes, morreu na manhã desta sexta-feira. Ela trabalhava na hora da confusão. Pelo menos dois soldados da polícia militar do Rio participaram da chacina da Candelária. O reconhecimento foi feito agora há pouco pelos sobreviventes e testemunhas do crime e chocou o país. A prisão preventiva dos dois policiais deve ser decretada a qualquer momento pela justiça. O reconhecimento foi feito agora.